Galera, eu estou aqui com o Rodrigo e tem uma lenda aqui da região que o pessoal conta que o pessoal escondia ouro nos buracos de árvore. Você acredita nessa história aí? O pessoal conta. Então quem vê um buraquinho já mete o dedo ali para ver o que tem dentro já, para ver se tem algum ouro. E quem sabe daqui a alguns anos, não é ouro, né? É, mas pode ser. Mas pode ser, né? A gente não sabe o que vai virar, né? Aqui, tem um buraco aqui, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. O Rodrigo vai botar um cascaio aí dentro. Ó, foi. Agora é o seguinte. Agora é só esperar para ver. Aqui muitos e muitos anos alguém vai encontrar esse nosso tesouro. Já pensou? Aí, ó. Dá nem para ver mais o bicho aí. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo, você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.